Por que a Gérez merece continuar no Big Brother Brasil? Quem responde essa pergunta é a família da Paraibana. Ela tá muito à vontade, sabe, ela canta muito. Eu sou mais, eu mais gata. O programa tem duas panelas, ela transita entre as duas, né? Eu confio que ela vai sair dessa muito feliz. Olha, Gérez, pensamento positivo. Vai em frente, você é forte e dinâmica. Um beijo pro povo da Paraíba. Desejo tudo de bom pra minha filha e mando um beijo pra ela, um abraço. Eu te amo, um beijo. Eu tô curtindo bastante isso aqui, cada instante, cada minuto que tem aqui. E eu acho assim que o povo agora vai decidir. Ela vai em frente, Deus é, ela fica. João Henrique, ele veio a torcer também. Oferecimento Mili Fire. A Solan. Azaleia Celebridade. E Sabão Minuano. A diferença entre um banco qualquer. E o banco de todos os brasileiros. É que quando a Caixa tem maior lucro na sua história. É que quando a Caixa tem maior lucro na sua história. O tempo de abrir uma champanhe, bilhões de brasileiros abrem a torneira. Nunca se investiu tanto. Nunca se investiu tanto. Para levar água e esboço pra quem precisa. Com o lucro da Caixa em 2003, nossa vida vai melhorar ainda mais este ano. Nossa vida vai melhorar ainda mais este ano. Serão 11 bilhões de reais em saneamento básico e habitação. É muito dinheiro. Em saneamento básico e habitação. O volume de recursos para crédito vai praticamente dobrar. Agora, agora tem gente que abre aquele sorriso. De quem conquistou o direito de ter conta em banco. Com a conta Caixa aqui, mais de 2 milhões de pessoas estarão recebendo verdadeiros certificados de cidadania. A Caixa está com o Brasil e não abre. Abre sim. 280 novas agências da minha fim do ano. E uma delas está esperando por você. Trabalhador. O empresário. O prefeito. Por você, por mim. Você e todo brasileiro. Irmãos, eu sou o profeta e trago a boa nova. Aí, Nostradamus, deixa a boa e leva a nova, hein? Boa, só se for Antártica. O fim está próximo. Gastão, traz outra boa, que essa aqui está acabada. Acredito na operação. E a palavra é responsabilidade. A nossa responsabilidade é grande apoiar o governo Lula. Ajudar o país a retomar o caminho do desenvolvimento, criar empregos e diminuir essa desigualdade social. Ser um país de esperança, sem pessimismo e com grande certeza no seu futuro. PMDB. Cada palavra é um compromisso pelo Brasil. Drogas na família. Não se isole. Venha compartilhar conosco. Os grupos familiares Naranon podem ajudá-lo a substituir o desespero pela esperança. Promoção Cartão Mais Pão de Açúcar. Neste mês, a cada compra de 50 reais, o cliente mais concorre a 10 Ford EcoSport. E você ainda aproveita essas ofertas. Colchão Mole, R$ 5,95. Peito de Frango, R$ 2,98. Azeite Galo Vidro, R$ 9,90. Macarrão Barila, R$ 2,99. Pati, porque esse aqui, ó, já é meu. O pão de açúcar é um carro que me deixa feliz. Nesta quarta, a Sessão da Garde vai ser a maior comédia. Pare, polícia! Porque quando o tira mais louco do pedaço, entra em ação. Ninguém consegue prender o riso. Porra que a polícia vem aí com Leslie Nielsen. Nesta quarta, na Sessão da Garde. Mais você, amanhã, oito da manhã. Homens sentem mais calor. Albany refrescante para eles. Sabonete Albany está oferecendo celebridade. Da cor do pecado, o plano de Bárbara deu certo. E todos acreditam que Bárbara é mesmo o pai do bebê que está chegando. A pergunta só é que isso vai nascer. Meu Deus, então vamos para o hospital. O que ninguém imagina é que o verdadeiro herdeiro da família Lambertini vai nascer muito longe dali. Coragem, minha filha, coragem. Desculpa, neguinha, mas você vai ter que ter essa criança aqui mesmo. Ai, que Deus nos ajude. Nesta quarta, sete da noite, da Cor do Pecado. Como você tem visto, ninguém gosta mesmo que fique mudando as coisas na sua vida sem pedir sua opinião. Por isso que a gente foi perguntar para você como tinha que ser um novo sabor da Kaiser. A maior pesquisa realizada pelo Datafolhe sobre cerveja revela que para 96% dos brasileiros, a cerveja perfeita tem que ser suave. 73% quer em espuma cremosa. Para 97% é essencial que ela seja feita com os melhores ingredientes. E 90% afirmam que ela tem que ser diferente das outras. Você disse como tinha que ser. E a Kaiser fez. Kaiser Novo Sabor. Mais gostosa, porque é mais suave. Kaiser Novo Sabor. A cerveja feita por você. Saborei com moderação. Sabe quando eu vou poder ter um carro assim? Só no dia de São Nunca. São Nunca. Agora que não me deixam mais voltar para o céu. Neste verão, São Nunca tirou tudo o que podia dos preços. Ford Ka 16,990. Ford Fiesta 21,990. E venha fazer um test drive no EcoSport. A palavra é inovação. Inovar na modernização da gestão. Inovar na atração de investimentos. Inovar no enfrentamento das desigualdades que existem no Estado. Estamos fazendo isto desde o primeiro dia de governo. Agora, sabemos que desenvolvimento significa mais recursos para investirmos em saúde, em educação e segurança. PMDB. Cada palavra é um compromisso pelo Brasil. A Vibe vai pegar você neste verão. Promoção Vibe Sound Coca-Cola. Quatro mini CDs com as músicas das bandas que estão bombando. Junte 10 pontos mais 3 reais e troque por um mini CD. Todas as embalagens participam. A Show Vale Brinde ganhou um porta mini CD exclusivo. E mais, você pode fazer parte da Vibe Galera que vai ao evento Coca-Cola Vibe Zone no Rio de Janeiro na maior mordomia. Promoção Vibe Sound Coca-Cola. Essa é a real. Fevereiro é o mês de aniversário do Luiz Gustavo. Um dos grandes talentos da nossa cultura. Parabéns Luiz Gustavo. Parabéns autores e diretores por tantos personagens emocionantes, divertidos, encantadores. A Globo acredita que a cultura brasileira fica mais forte quando grandes empresas se juntam a grandes talentos. Brasil. A gente vê por aqui. Nesta quarta, a bola vai rolar na Taça Libertadores da América. Santos e Guarani do Paraguai. Os jovens craques da equipe brasileira vão jogar ao lado da torcida e entrar com tudo em busca da vitória. Santos e Guarani, ao vivo, nesta quarta, depois de Big Brother Brasil, futebol 2004. Oferecimento Havaianas. As legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Drama. A cerveja de todos os carnavais. Caixa eletrônico Itaú, feito para você fazer tudo. Vivo, seu novo celular pode sair de graça. E Coca-Cola Vime Sound, a vibe vai pegar neste verão. Vídeo Show, amanhã, 15 para as 2 da tarde. Para mulheres com pele delicada, Albany Suavizante. Sabonete Albany está oferecendo celebridade. Da Paraíba vem a enfermeira Gérez. Do interior de São Paulo, a mulata frentista Solange é o big paredão desta noite no Big Brother Brasil. As famílias, os amigos, as amigas das duas concorrentes já estão a postos na torcida. Olha aí! Essa é a turma da Gérez. E do outro lado está lá a turma da Solange. Vote, vote agora! Para ver a Gérez eliminada hoje, o número é 0300-400-9901. Ou então, mensagem de texto do celular para 88401. Mas para detonar a Solange, 0300-400-9902. Ou mensagem para 88402. E não deixe de votar também pela internet, na página do Big Brother Brasil, na globo.com. Big Brother Brasil, logo depois de Celebridade! A palavra é solidariedade. A palavra é solidariedade. E no meu governo, a palavra que mais vale é solidariedade. Pois se todo cidadão for tratado como um irmão, o sucesso é inevitável. E é por isso que o Distrito Federal tem a melhor qualidade de vida do Brasil. PMDB, cada palavra é um compromisso pelo Brasil. O novo Deus dá pra começar Uma nova causa vem nos motivar Com tudo o que é bom Pra todos nós Esperança e vida Nós oferecemos A associação vai construir uma nova enfermaria A luta contra a AIDS tem que continuar Ligue 32279515 E faça sua contribuição Dois esperança A vida agradece Todo dia, dia de feira no Carrefour No Carrefour você sempre encontra tudo muito mais fresquinho e pelo menor preço Olha só Batata Mona Lisa, 0,48 o quilo Peito de frango sem osso a granel, 4,99 o quilo Colchão duro, peça a vácuo, 5,29 o quilo Momo, multiação, caixa, 1 quilo, 4,89 Leite longa vida e talaque, 0,89 centavos o litro E você pode pagar com cartão Carrefour em até 40 dias sem juros Carrefour, sempre o menor preço Você recebe um panfleto que anuncia uma série de vantagens na hora de comprar um apartamento, por exemplo Enfim, o sonho da casa própria parece bem perto de se tornar realidade Mas aí não é bem como estava anunciado O Superior Tribunal de Justiça garantiu o direito a um cliente insatisfeito De receber exatamente o que estava escrito no panfleto Direitos que todos têm, mas poucos sabem disso Esta reportagem, além de outras, vai estar no Jornal Regional 1ª edição de amanhã Logo depois da TV Globinho Eu te espero lá Faça a Universidade Paulista Unip e transforme seu potencial em realidade Mestres, doutores, maior número de laboratórios e computadores em rede Apoio total ao aluno Inclusive foi firmado um acordo com a Associação de Pais Alunos do Estado de São Paulo Apaesp para concessão de bolsas de estudos Inscrições abertas para o processo seletivo da Universidade Paulista Unip Prova tradicional ou agendada Unip Transforme seu potencial em realidade Venha viver esta aventura você também Você que completa 18 anos em 2004 Apresente-se de 2 de janeiro a 30 de abril Na junta de serviço militar mais próxima de sua casa Lá você se alistará para servir na marinha, no exército ou na força aérea Serviço militar A segurança do Brasil em nossas mãos Ministério da Defesa Chocolate com pimenta Bernadette descobriu que nunca foi uma menina Você é homem Ela é um homem E quando esse escândalo cair na boca do povo A cidade vai ficar em horrorosa Como é que eu vou sair na rua agora? Como é que eu vou olhar para os outros sem ser motivo de chacota? Nesta quarta, seis da tarde Chocolate com pimenta Não consigo sair Corra que a polícia vem aí Amanhã na sessão da tarde Albany Além de um feminino, também um masculino Sabonete Albany está oferecendo Celebridade Hoje, no programa do Jô Eu vou conversar com a Isabela Fiorentino Que é empresária e modelo Nossa inteligente e bonita E também A barista Especialista em bar Isabela Raposeiras Errimento Pascoal Também não falta a esse programa Tudo isso é hoje No programa do Jô A palavra é Lealdade Os compromissos políticos se fortalecem pela lealdade Ao longo da sua história O PMDB tem feito da lealdade O caminho seguro para fortalecer a democracia E a nossa participação no governo do presidente Lula Fortalece a aliança que o povo deseja Para ver solucionadas as grandes questões nacionais PMDB Cada palavra é um compromisso pelo Brasil Venha para o Extra aproveitar a quarta Extra Você nunca viu carnes tão suculentas Peixes tão fresquinhos Tantas ofertas de aves, ovos E as melhores frutas, legumes e verduras Pelos melhores preços Batata, 49 centavos Peira Williams importada, 2,90 o quilo Filé de melusa congelado, 6,50 o quilo Mamão formosa, 58 centavos Cochão duro bovino resfriado, 4,99 o quilo Aproveite todo o frescor e variedade da quarta Extra Com mais conforto e segurança Vai barato, vai barato, vai barato Este sábado, Caminhos da Roça As dicas para controlar uma praga que ataca os pomares de laranja O bicho curão A produção do café orgânico em Poço Fundo no sul de Minas Uma boa ponte de renda para os piscicultores A criação de lambariz A queda na produção de abacate no estado de São Paulo No quadro Todo Sabor, asas de frango com purê de abóbora Os calços do Chico Lorota E a música de Ronaldo Viola e Praiano Quase todo pescador tem sempre a mesma mania Vive contando mentira feia a noite ou feia a dia Caminhos da Roça Neste sábado, logo após o desfile das escolas de samba de São Paulo Cinco horas a mais lá, já dá pra ligar Qual o seu desejo? Minha filha, tá viajando E? Quer economizar no DDI, de casa ou do celular? Faz um 21, custa menos do que você imagina Ah, não acredito Você voltou a fumar? Qual o seu desejo? 21 faz Faz um 21 Eu também estou no Futura Não como apresentadora Mas como educadora Que trabalha no Morro Santa Marta Lá eu utilizo os programas do Futura Nas atividades da creche Na formação dos professores E no atendimento às famílias Tá vendo? O Futura aqui no canto E a gente fazendo educação em todo canto do Brasil Futura, o canal do conhecimento Mais que uma TV Um compromisso com a educação O grupo Votorantim é parceiro do Futura Olha o Globo Beleza aí, gente! O Carnaval Globo Beleza Pede passagem Pra sacudir a sabuca aí Tem São Clemente e caprichosos Fazendo a alegria da galera Puxa, eu te amo Eu te amo, meu amor Bem unidos da Tijuca Salgueiro e Grande Rio Dando show na Avenida E pra completar a festa Tem Mangueira e Potela Esquentando a Passarela Desfile das Escolas de Samba Ao vivo Apresentação Cleber Machado e Maria Beltrão Comentários Arondo Costa Maria Augusta E Dudu Nobre Neste domingo Depois do Fantástico Carnaval É Globo Beleza E Dudu Nobre